Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 13dvs.com.br Vamos dar sequência então ao nosso curso de NX Manufacturing no quarto eixo e nessa aula, como prometido a vocês, estou aqui com um fuso, com rosca cilíndrica e a gente vai trabalhar na usinagem dessa peça aqui. Aqui pessoal, a gente vai estar trabalhando com o Streamline e a dica é bem interessante, para quem nunca usinou esse tipo de peça, é uma dica bem interessante. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, a gente sabe que o Streamline funciona com seleção de Cross e Flows, ou Flows e Cross, é o fluxo e as linhas cruzadas. Então, nesse caso, eu não vou selecionar a área para ele usinar, eu vou fazer a seleção de curvas. Nesse caso aqui, é importante, porque se eu não fizer essa seleção de curvas, ele vai dar uma usinagem extremamente horrível, ele não vai calcular corretamente, vocês vão entender porquê. Então, se você tem um módulo de modelamento na mesma licença, ou pode até mesmo pedir para quem modelou, fazer de forma paramétrica, que é o que eu vou fazer agora aqui. Eu vou precisar extrair duas curvas aqui. Essa curva inicial, a do centro, e essa aqui do outro lado da rosca. Então, eu só preciso de duas, porque uma delas eu posso utilizar a própria aresta do modelo. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o uso aqui, pessoal, vou aqui para o Shape Studio, e eu vou fazer o uso desse recurso aqui, do comando pattern geometry. O pattern geometry vai me permitir, então, copiar essa aresta aqui. Por exemplo, eu sei que aqui é um canal com 14 milímetros, então, eu vou especificar esse vetor aqui, vai ser nesse alinhamento, na direção de x, eu vou colocar uma contagem de 3 e um passo de 7 milímetros, a distância de 7 milímetros. Então, ele vai copiar uma aqui no meio, e uma exatamente no outro lado aqui. Por que isso? Porque eu preciso ter essas linhas, todas elas bem alinhadinhas aqui no início e fim delas. Se a gente selecionar aqui, a gente vai ver. Então, o alinhamento vai ser perfeito aqui. Se eu utilizar esse alinhamento aqui, o comando, o streamline vai fazer uma usinagem totalmente doida, louca, não vai ficar legal. Então, o interessante é a gente ter ela bem alinhada aqui. No outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai ficar alinhada pelo final da rosca aqui. Certo? Então, o interessante, inclusive, é que você faça esse tipo de estratégia aqui, calculando. Vamos supor que aqui eu tenha 200 milímetros de fuso, 300 milímetros de fuso. Então, eu vou fazer a minha peça com, sei lá, 30 milímetros a menos. Para quê? Para que a estratégia fique perfeita aqui. Mas, na realidade, é como se ela tivesse o fuso ficando menor. Então, a gente vai fazer usinagens dela aqui no vazio. Mas o canal vai ficar perfeito, inclusive aqui. Então, esse canalzinho aqui ficaria perfeito. É como se eu jogasse agora essa peça aqui, deslocasse ela para frente. Então, essa seria mais ou menos a ideia. O fuso, a usinagem ficaria dentro dessa curva aqui, dessas duas curvas. Beleza. Vamos agora para a parte prática da peça que é dentro do Manufacturing. A outra forma, eu poderia extrair isso aqui. Você poderia estar extraindo essas curvas e movendo normal, fazendo um move e copiando ela. Por exemplo, deixa eu ver se dá para fazer direto com o... deixa eu ver aqui para o... no CAM. Fazendo confusão aqui. Deixa eu fazer no CAM mesmo, pessoal. edit. É que eu sempre trabalho com o... o... o Shape Studio. Então, às vezes, eu acabo esquecendo disso. Então, no Move Object, só vou ver se ele permite fazer com a seleção de aresta. Acho que ele não vai permitir, não. Não, ele pede para selecionar. Vamos ver. Add. Eu não estou vendo o Add aqui. Curve tem. Mas Add não tem, não. Face it Buddy. É, não tem, não. O que a gente poderia fazer o seguinte, eu posso pegar essa curva aqui, e deslocar ela. Vou fazer uma cópia. Posso deslocar ela aqui. Cadê? Está aqui. Vou clicar para cá e vou digitar set. Então, eu vou copiar ele. Aqui já está duas. Se eu colocar uma, ele faz uma cópia só. Ou se eu colocar duas, ele faz a cópia também, exatamente como eu fiz ali. Só que a diferença é que aqui não fica paramétrica. Então, antes de fazer essa cópia, você tem que extrair essa aresta aqui. Extract geometry. Deixa eu ver se é aqui. Essa é a confusão que eu faço. Como eu uso, utilizo muito o... Vamos aqui no menu mesmo. Insert, Derived Curve, Extract. Eu uso muito o Modeling, a parte de Shape Studio. No fim, eu acabo não sabendo exatamente onde estão os comandos. Isso é um mal. Se vocês usarem atalho, vocês também têm esse mesmo mal que eu. Não adianta rir, não adianta fazer, como a gente fala aqui no Ceará, a mangá de mim, mas é assim mesmo. A gente trabalha com atalho e acaba depois esquecendo onde estão os comandos. Então, olha só. Eu faria mais ou menos isso aqui. Extraio ela, depois faço um move, copiando aqui, duas, copiando ela com 7 milímetros. Vai dar exatamente na mesma posição. Mas ele não fica paramétrico. Então, depois de toda essa jogada, de toda essa mão na roda, vamos para o que realmente interessa. Vou definir aqui o meu setup. Ali, inclusive, já está definido. Então, deixa eu fazer o seguinte. Tools, Operation Navigator, Delete Setup. Multi-axis, beleza. Aqui está ok. Vamos fazer aqui no cilindro. Opa, cilindro. Aqui vai ser no zero, absoluto. O vetor vai ser esse aqui. E eu vou colocar 40 milímetros. Vamos ver. Está jóia. Foi até demais, né? Vamos botar 30. Perfeito. Agora, o WorkPiece, esse é o sólido. E o Blank vai ser, então, um cilindro. E o cilindro vai estar na direção de x positivo. Perfeito. Agora, eu vou criar a operação. Vai ser um Variable Streamline. Ferramenta nós não temos. Vai ser em Program, WorkPiece, MilFinish. Beleza. Então, como eu disse para vocês, eu não vou selecionar a área para ser usinada. Se a gente fizer isso, olha, eu vou especificar aqui até para vocês verem o que acontece. Quando eu entro no Streamline, ela já selecionou para nós as Flows e as Cross, porque está aqui no modo automático. Beleza. Tudo ok, perfeito, show de bola, zig-zag. Vou dar um OK aqui e vou passar o 2-axis para o normal 2-drive. Ok. E mando calcular. Ah, não tem ferramenta, né? Isso é muito bonito. Na aula, a gente esquecer da ferramenta. Vou colocar aqui uma fresa esférica. Deixa eu ver se 10 é suficiente. É muito grande. Eu posso botar aqui 6 milímetros para ficar mais bacana. Vamos calcular. Vamos aguardar o cálculo e percebam que ele já começou fazendo uma estratégia bem feia ali. Cheio de dentes. E sem falar de que vai ter reposicionamentos. E vai demorar, tá? Então, eu vou abortar, porque olha só como está ficando.